Música Olá, começa agora o Ressoar, o seu programa que fala de preservação da natureza, reciclagem, sustentabilidade e da inclusão em todos os seus aspectos. Inclusão é exatamente o que faz o Ressoar nos bairros. Uma grande ação social promovida pelo Instituto Ressoar, que leva aos locais onde acontece uma série de atendimentos gratuitos, como exames preventivos, quartos de cabelo, massagem, maquiagem e tantas outras coisas. Quem é você? Quem é você? Toda bronzeada Calça livre e desbotada Você é o meu verão Quem sabe canta com a gente? Simbora, 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 simbora Mina, moleque, mina, moleque, mina, moleque No último final de semana, domingo, dia 4 de outubro, em Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, aconteceu mais uma etapa do Ressoar nos bairros. Vamos dar mão! Tchau, 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 tchau Não tenho muito tempo de cuidar da pele e, geralmente, a pele da gente necessita sempre de um cuidado especial. A gente vai perdendo muita elasticidade e é bom cuidar para a juventude, né? Para bagunçar meu coração Quem é você? Quem é você? Quem é você? Estamos tendo oftalmologia, glicemia, cablereiros, brincadeiras para as crianças. A gente está vendo que tem um atendimento muito especial para com as pessoas. Eu vim para conhecer o projeto que eu não conhecia. Estou adorando estar aqui. O show está bonito, está animado. Agradeço muito a vocês da Record. O evento de suma importância, onde vai dar à população um atendimento social, um atendimento de vida de cidadania. Aprovadíssimo. Estou muito feliz. Carapacuimba agradece. Você que sempre quis O meu amarelo 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 Apoiando essa causa muito nobre que a galera está fazendo para a comunidade carente. Muitos outros convites vão vir, que a gente tem certeza disso. Se vocês quiserem, é só convidar e contar com a gente. Muita felicidade. A galera está curtindo bastante. Muito bom. A percepção agradece. Um beijo no coração de todos aí em casa. E toda a galera de Carapacuimba. Tamo junto. Fiquem com vocês. Fiz os exames, né? Deu tudo bem. Exame diabetes, pressão. Tô gostando. Tá bom. Parabéns, pessoal. Continua assim. Está muito bem. Carapacuimba, o show está sendo demais aqui. Valeu, Instituto Ressoar. Estou passando. Vi que tem corte de cabelo tudo, mas eu não resolvi cortar. Resolvi fazer a trança, que eu achei bonito. Estou fazendo e sei que vai ficar ótimo. Tô muito feliz de estar participando desse evento, do Ressoar, né? Parabenizar a Record. Tendo morador de Carapacuimba, eu sei o quanto que essa galera precisa de ajuda, precisa de atenção. Então, só tenho que parabenizar tanto a Record como a todos que colaboraram com esse evento. O nosso amor está acabado. Falta de tempo, né? Muitas vezes as pessoas não têm condições de fazer um corte de cabelo. O projeto Ressoar está proporcionando um bem-estar muito grande para essas pessoas, né? Está sendo muito gratificante isso. Como eu posso, como eu posso pra esquecer esse amor que só me faz mal? Mas nunca caio na real. Para, para, para de boteira. Reflá! Que alegria dar essa festa maravilhosa, né, Ricardinho? Está ajudando o próximo e deixando a nossa cidade cada vez melhor. Pode contar com o Reflá quando precisar. É o grupo Reflá no Ressoar nos bairros. É isso aí. Um beijo no coração e até mais, se Deus quiser. Você não sabe o quanto eu tô carente, meu corpo toda noite chama a gente. Gritar desesperado de desejo. Ressoar em cara, ficou em beijo! Meu corpo toda noite chama a gente. Gritar desesperado de desejo. Se o perdão fosse pra nós Um remédio pra voltar Nas manchetes, nos jornais Perdoar, perdoar, perdoar. E aí Perdoa.